Essa música eu compus pro Ilê Tem panteras negras aqui por todo lado Nessa luta contra o racismo Exaltando a beleza da capital áfrica do Brasil A pantera negra deusa A mãe original do mundo Mãe da única raça Da raça Somos todos filhos da preta Da preta ancestralidade africana Filhos da tua nobreza Filhos da mama, guarenta Todas as glórias de traição Da África Todas as matrizes e tribos são Da África A pele dos piores de rancos são Da África A federação do infinito são Da África E o Brasil nasceu Da África Pra lá Tua mãe tem no caboclo de mãe E o Brasil é preto E o Brasil é preto E o Brasil é preto E o rindo é preto É preto O Brasil é preto É preto É preto É negão Oi galera O Brasil é preto Como é preto Essa nação E ei 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 Pantera negra É ela E ei Ei Rio de Mandela Pantera negra Ei Ei Pantera negra É ela E ler em rios e mandela, frutera negra, Deus, a tua é, amor